Axilas com pelos encravados são bem comuns para quem os retira com lâminas, cera quente ou cera fria. Com o passar do tempo, a pele fica sensibilizada e os fios têm dificuldade de atravessar o folículo, o que os deixa encravados. Para removê-los corretamente, é importante que você lave bem a área com água e sabão neutro. Após isso, use uma compressa morna e úmida por cerca de 10 minutos para amolecer o pelo e abrir os poros. Com a ajuda de uma pinça esterilizada, tente remover o pelo com cuidado, puxando-o na direção do crescimento. Evite raspar a área para evitar irritações e novos pelos encravados e sempre aplique uma loção ou creme hidratante na área para ajudar a acalmar a pele e evitar as inflamações. Caso haja vermelhidão, inchaço ou pus, consulte um dermatologista para avaliação e tratamento, pois é possível que você tenha que tomar alguns medicamentos específicos. Evite usar desodorantes com fragrâncias fortes, pois a pele ainda vai ficar irritada por alguns dias, mesmo após a retirada dos pelos encravados. Use roupas confortáveis que permitam a respiração da pele. Também vale fazer esfoliações leves e manter a região bem higienizada. Um dos produtos mais recomendados para esses casos é o Tendiskin, loção aprovada pela Anvisa. O produto trata lesões provocadas pela foliculite e ainda promove o clareamento da região. Para usar é simples, basta aplicar inicialmente duas vezes por dia em um algodão na pele seca. Faça isso à noite antes de dormir, pela manhã, pós-banho, pós-depilação e pós-barbear. Quer conhecer mais? Então acesse o link que está na descrição desse vídeo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no nosso canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e deixe suas dúvidas e comentários. Até a próxima aqui no canal Ciência da Pele. Legenda Adriana Zanotto